Olá, parlamentares condenaram nas redes sociais a situação vivida pelos povos indígenas e Anomami em Roraima. Cerca de 570 crianças morreram nos últimos quatro anos por fome, desnutrição e outras doenças que poderiam ter sido tratadas como a malária. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para enfrentar a calamidade sanitária. A bancada do PT na Câmara apresentou ao Ministério Público uma representação para responsabilizar criminal e civilmente o ex-presidente Bolsonaro e a ex-ministra Damares pela tragédia humanitária dos povos e Anomami. Nesta edição do Palavra Aberta eu converso sobre as ações para reverter essa crise humanitária com um parlamentar que também é médico. É o deputado Arlindo Quinalha do PT de São Paulo. Bem-vindo deputado. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por atender o nosso convite. E eu queria que o senhor que avaliasse como médico e também como parlamentar, porque essa situação já denunciaram que vem há mais de 30 anos, esse descaso com os povos e Anomami, com as comunidades indígenas. O que o Congresso ainda pode fazer para tentar reverter essa situação? Primeiro, para compreender a crise no seu inteiro teor, nós precisamos ter claro que a origem dessa tragédia continuada dos povos indígenas e, no caso específico, dos Anomamis, tem a ver com o garimpo ilegal. E, durante esse processo, aconteceram 21 pedidos, alertas da representação dos Anomamis, junto ao governo federal, governo Bolsonaro, e nunca foram atendidos. Então, tem o crime da ilegalidade do garimpo e, digamos, há denúncias de lideranças indígenas que o PCC também chegou lá. Ou seja, nesse momento, não é só o tráfico de ouro. Existe, tudo indica, também uma contaminação com o tráfico de drogas. Bem, então, isso mostra a omissão das autoridades e, nessa representação que você citou também, ali se pede a investigação e a responsabilização dos dois presidentes da FUNAI no período. Também de dois ministros da saúde no período. Isso chegou à ONU. Isso, portanto, virou, obviamente, um tema internacional, porque fere o direito básico de uma comunidade. Isso beira, digamos, isso é caracterizado por muitas vezes como um genocídio, eu acho que é, e, digamos, beira ao crime por parte das autoridades. Inclusive, ano passado, até, houve algumas audiências públicas aqui na Câmara com denúncias de entidades mostrando como estava a situação dos Anomamis. Exatamente. E aí, a sua pergunta, o que é que o Congresso pode e deve fazer? Nós já vínhamos denunciando uns mais, outros menos, essa situação. Não é nenhuma novidade, lamentavelmente. O garimpo chegou lá há 60 anos. O desmatamento começou ainda na época da ditadura, quando foram construídas estradas. A demarcação e a homologação da demarcação no governo Fernando Henrique foi um avanço. Mas há indigenistas que avaliam que não deveria ser uma gleba continua, porque a característica da vida do indígena ser pequenos núcleos. Exatamente. Enfim, e hoje o fato que eles não têm acesso à água, onde eles são cercados por rios. Um dos, digamos, além do mercúrio nas águas, que é outro problema, além da malária, entre outros, outras doenças infectocontagiosas, nós temos o mercúrio, que dá múltiplas consequências no rim, no cérebro, dependendo da exposição, a quantidade. Enfim, então, é um processo longo, onde, digamos, o interesse é o desmatamento por parte daqueles que também na ilegalidade destrói a mata, seja para vender as grandes árvores, seja para cultivar, e também pelo garimpo. Aí há conflitos de opinião. Então, por exemplo, eu diria, faz parte da cultura militar do Brasil que um território Yanomami, ele, digamos, se caracteriza como uma outra nação. A gente acha que não é. Então, muitos reagem à determinação de que a FUNAI tem que autorizar a entrada ali. Isso não tem nada a ver com soberania, tem a ver com doença, tem a ver com contaminação. E ali, digamos, nessa evolução tétrica, hoje os índios, os indígenas não conseguem circular no seu próprio território. Quem circula são garimpeiros armados, os seus capangas. Eles não conseguem pescar. E dizem, eu tenho aqui um documento vasto, com detalhes, ele é preparado pela ISAS, que é o instituto, uma ONG respeitada mundialmente. Então, uma liderança fala, olha, a gente come esses peixes gordos que se alimentam de corpos de garimpeiros. Quer dizer, então é um terror. Para contaminação pelo mercúrio. Então, eu creio que a gente não precisava desta, eu diria, desta outra exibição da tragédia. Não é isso? Fotos de pessoas, digamos, completamente... Adavéricas, não é? Exatamente. Consumidas pela fome, como você falou. Então, eu creio que isso deve, de fato, se transformar numa prioridade. Para que isso ocorra, a pressão, seja da imprensa, seja da população como um todo, eu diria, isso faz as organizações, as instituições, inclusive o parlamento, mas também o judiciário, também o ministério público, também o governo se movimentar. Agora, como vão ser essas punições? Porque teria que ir direto realmente aos problemas principais que causam essa desnutrição, porque não adianta só levar a parte da saúde, se não combater realmente o problema. Como punir eficazmente para que não volte a ocorrer? É claro que quando já aconteceu o crime, nos resta buscar a punição. Mas o ideal é a gente evitar que precise punir. Por quê? Porque o mal aí já aconteceu. A prevenção. Então, eu avalio que nós temos que atuar em várias frentes. Então, todos aqueles que são cúmplices no desmatamento ilegal, no, 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 digamos, a maneira como é comercializado o ouro não tem nenhum controle. Às vezes o comprador, ele mesmo, ele é o autodeclarante. Portanto, eu acho que tem que cercar o crime. Aí é papel de polícia, das polícias. Nós temos que fazer pressão em cima de quem cometeu o crime. Com direito à defesa, claro. E aí é papel do Ministério Público e do Judiciário. E aí eu quero dar o exemplo do Lula. No primeiro dia desse mandato, do terceiro mandato dele agora, ele revogou seis ou sete decretos do Bolsonaro. Um que ele revogou é exatamente aquele que, no que diz respeito à terra indígena, ele, digamos, estimulava, digamos, essa destruição. E o Lula, então, fez um revogado. Ele revogou esse decreto. Então, eu acho que agora nós temos condições de melhorar com o governo Lula. Isso é uma última pergunta. O senhor acredita que seja possível uma revisão dessa distribuição de terra indígena, já que aqui no Congresso ainda continua também tramitando propostas sobre essa demarcação? As propostas, até onde eu me lembro, elas dizem respeito à contestação da demarcação. Mesmo sob o governo Bolsonaro, eles não conseguiram revisar da maneira como gostariam. Portanto, eles tentam o tempo todo fazer um fato consumado. Não é isso? Ocupa outras comunidades indígenas que não Yanomami, por exemplo, eles veem o que está acontecendo ali e se intimidam. Então, é assim, é um abuso permanente da força, da violência, do assassinato. O indigenista que foi assassinado, junto com o fotógrafo, de cara, as comunidades disseram que tem a ver com o garimpeiro. Então, eu creio que nós temos que trabalhar em todas as frentes, melhor prevenir e tem que haver a punição rigorosa, de acordo com a lei, para haver aquilo que se chama dissuação. Não faça que você vai ser preso. Deputado Quinalha, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei sobre a tragédia humanitária que afeta os povos indígenas Yanomami com o deputado e médico Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.